Música Essa reunião, ela deu continuidade a uma série de iniciativas que o governo federal vem fazendo no sentido de deixar evidente na sociedade brasileira que o racismo é repudiado por esse governo e que, portanto, também a sociedade deve se mobilizar para combatê-lo. Ministro, aí no caso da Copa, como é que o Ministério está trabalhando nessas campanhas que o ministro Aldo Rebelo mencionou? Vai ter alguma iniciativa especial? Como é que vai funcionar isso? Olha, eu acho que em primeiro lugar, a grande contribuição que o movimento negro trouxe para essa discussão é que a questão principal não é o racismo na Copa do Mundo. Que a questão principal é o racismo que existe nas sociedades e que, portanto, se manifesta no futebol. E todas as propostas que foram apresentadas para a presidenta Dilma apontaram nessa direção. De todo modo, o governo está empenhado numa campanha que será feita da Copa contra o Racismo num processo de discussão que já foi iniciado dentro do governo sob a liderança da SECOM. Hoje falou-se, anteriormente nós conversamos com os jogadores, falou-se que as leis já são, elas já são, não são frouxas, mas que a aplicação da lei é um problema hoje. A senhora concorda? Concordo plenamente. Esse foi um dos outros aspectos bastante enfatizados nas reuniões que tivemos hoje, que é justamente de utilizar as ações do governo federal para mobilizar outras instituições, inclusive dentro do judiciário, para que todo esse corpo de legislação possa ser utilizado de modo mais efetivo em favor da punição dos crimes de racismo.